Glória a Deus, essa noite ele me pediu para pregar e Deus me deu uma palavra que eu quero compartilhar com a igreja e essa palavra ela mexe muito comigo porque é uma palavra muito simples, ela não é uma palavra que vai exigir de você muito entendimento ou uma compreensão teológica gigantesca, ela é uma palavra extremamente simples, mas ela não quer, simples não quer dizer desnecessária, amém? Simples não quer dizer obsoleta, simples não quer dizer que aquilo não precisa ser atendido com atenção, eu quero que você feche seus olhos mais uma vez, eu vou fazer uma oração rápida, Espírito Santo essa palavra é tua, nós consagramos ao Senhor esse tempo e pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, amém. Lendo a palavra de Deus, o Velho Testamento, temos estudado bastante o Velho Testamento nesses tempos, e você faz uma análise de todo o Velho Testamento a partir de Gênesis, você vê uma história muito recorrente, qual é essa história pastor? Deus, olhando para o homem, amando o homem, chamando o homem para o relacionamento, o homem respondendo a esse chamado, começando o relacionamento, desfrutando dos benefícios desse relacionamento, chega no momento onde esse homem para de olhar para Deus, começa a colocar o seu coração em outras coisas, começa a ouvir outras vozes, começa a se relacionar com outras pessoas, e abandona o Senhor, o que acontece? Vem problema, vem deserto, vem inimigo, vem coisa ruim, aí os homens se olham para o Senhor de novo, se arrependem dos seus maus caminhos, clamam ao Senhor, o Senhor vem, intervém na situação, salva aquele homem, sara aquela terra, e volta ao relacionamento normal. Daí um pouco tempo depois, acontece o que de novo? O homem está bem, sarou, passou pela cura, não está mais diante dos inimigos, agora está vivendo na bonança, colhendo os benefícios de um bom relacionamento, ele começa a perverter o seu coração de novo, ele começa a abandonar os princípios de novo, aí vem problema de novo, e assim sucessivamente. E eu comecei a ler a Bíblia, eu falei, Senhor, o povo de Israel era um povo meio, meio difícil de ser tratado, Senhor. Senhor, eu não quero chamar o povo de Israel de burro, porque eu acho que é feio. Mas pensa num povo que faltava inteligência às vezes, porque é impressionante a capacidade do povo de acabar de ser liberto, e voltar exatamente para o mesmo lugar de onde eles tinham sido libertos. Eu falei, Senhor, como é que o Senhor não desistiu? Como é que o Senhor não abandonou o povo? Como é que simplesmente depois da quinquagésima terceira vez, o Senhor não olhou para a humanidade e disse assim, gente, é o seguinte, eu tentei, como prova disso, você pode ler a história totalmente atrás de você, qualquer pessoa que chega para você dizendo que Deus não tentou, você pode procurar a história, vai estar lá a prova que eu tentei, mas claramente vocês voltaram, claramente vocês não quiseram, e hoje então, eu estou simplesmente deixando a decisão que vocês tomaram, reger vocês mesmos, ou seja, hoje eu estou entregando vocês as suas próprias sortes, porque vocês disseram e deixaram claro para mim que vocês não querem o meu reinado. E aí Deus me disse, da mesma forma, meu filho, que eu não desisti deles, eu não desisti de você. Ele falou, Senhor, eu sou muito melhor que Israel, pelo amor de Deus, Senhor. Os caras fazem, o que é isso, Senhor? Aí Deus começou a me lembrar de todas as vezes, onde eu consegui repetir exatamente a mesma história que Israel viveu, quando todas as vezes que eu começava a ter um problema, dobrava o meu joelho, começava a orar, começava a jejuar, começava a interceder, começava a pagar um preço maior de oração, de compromisso, de relacionamento, buscava o Senhor, falava, daí voltava a minha vida, saía do problema, melhorava a vida, começava a colher os benefícios, e aí, simplesmente me esquecia de onde eu tinha saído e voltava exatamente para o mesmo lugar. Alguém aqui nessa igreja, pode ser honesto o suficiente para levantar a sua mão agora, junto comigo, e dizer, pastor, essa pessoa sou eu. Levanta a sua mão se você acredita nisso. Pode olhar para o lado, irmão. Pastor, então eu não estou entendendo, hoje nós vamos falar sobre o quê? Deus me disse essa semana, que é necessário derrubar os altares, é necessário tirar os ídolos do lugar, é necessário voltar a adorar só Ele. Irmão, essa não era a mensagem que eu ia pregar hoje. Quando meu pai me disse que eu ia pregar, eu falei, glória a Deus, já estou com duas mensagens prontas, aleluia, o Senhor é bom, somos a misericórdia para sempre. Quando eu acordei hoje, Deus disse, essa não é a mensagem que eu quero que você pregue. E Ele mudou tudo para falar exatamente isso hoje para você. O Ed não percebeu isso, eu tenho certeza. Mas Ele não louvou, Ele disse assim, você pertence ao Senhor, e Ele não vai te dividir com mais ninguém. Aí a próxima música que a gente cantou foi, exclusivamente teu, eu sou teu. Exclusivamente teu, meu coração é teu, o meu altar, aí a próxima música qual foi? Incendeia, vem incendiar, o meu coração é o teu altar. A gente cantou isso hoje, o louvor inteiro. Aí eu te pergunto, todo mundo cantou isso, todo mundo levantou a mão e disse, Senhor, incendeia, incendeia o teu altar, pai, o meu coração é o teu altar. Aí eu te pergunto, é mesmo irmão? Com todo o temor e tremor no coração, o teu coração hoje, no meu coração hoje, com todo o temor e tremor, eu quero te perguntar, será que o meu e o seu coração, realmente tem sido o altar para o Senhor? Ou será que nós temos colocado outras coisas? Ou será que hoje estamos como os reis e juízes de Israel, que se perverteram ao caminho do Senhor? Será que hoje nós somos Davi, que Deus disse, esse é um homem segundo o meu coração, que anda em fidelidade, que anda em integridade, que anda em coração reto? Ou será que nós estamos como Salomão? Já não anda mais no caminho do Senhor, porque o seu coração se perverteu. Deus, Ele não vai te dividir com ninguém, irmão. Custe o que custar, Ele vai te lembrar disso. Abra sua Bíblia em 1ª Reis, capítulo 11. A partir do verso de número 1. Enquanto você abre, repita comigo, hoje. Mas repita com força, hoje. Eu vou. Derrubar. Qualquer altar. Que não seja para o Senhor. Você pode dizer amém? Olha o que a palavra do Senhor nos diz, no capítulo 11, do livro de 1ª Reis. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para ser guiados os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha setecentas mulheres. Irmão, tem alguma coisa errada. Tinha setecentas mulheres. Princesas e trezentas concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velhos, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir os outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Olha junto comigo, 1ª Reis, capítulo 3, verso de número 6. Se você não conseguir abrir, pode deixar, só escuta com atenção. Respondeu Salomão mesmo, a mesma pessoa que Deus está dizendo que se perverteu no capítulo 11, era a mesma pessoa que estava orando ao Senhor, pedindo graça e sabedoria. Olha o que Salomão diz no verso 6. De grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que assentaste no trono, como hoje se vê. Como é que era o coração de Davi? Cheio de fidelidade, justiça e retidão. Esse homem que diz essas palavras maravilhosas ao Senhor, é o mesmo homem que desobedece uma ordem direta de Deus, quando Deus dizia para o povo, não se casem com outros povos, não se misturem. E aí você pensa, meu Deus, o que acontece? O senhor tem preconceito? O senhor tem preconceito com o estrangeiro? Pai, o senhor não quer que o estrangeiro seja abençoado? O senhor não quer que o estrangeiro aprenda conosco? Não, irmão, não é isso. Você lê o Velho Testamento, você vai ver que ordens específicas sobre o estrangeiro foram declaradas, foram ensinadas. Deus amava o estrangeiro como ainda ama. Mas quando Deus disse para não casar com elas, mulheres de outros povos, mulheres que não acreditavam naquilo que eles acreditavam, mulheres que não tinham sido resgatadas, como o povo de Israel tinha sido resgatado. Irmão, presta atenção no que eu estou falando aqui. Presta atenção aqui, irmão, olha para mim. Quando Deus disse para eles, não casem com outras mulheres. Deus não estava falando para eles, eu não quero que vocês se misturem com eles, porque eles são de outros povos, e eu tenho medo do estrangeiro. Não. Deus estava dizendo para eles, elas não me conhecem, elas não sabem o que eu fiz por vocês, elas não têm o compromisso que eu estabeleci com vocês. A aliança foi feita entre eu e vocês, e se vocês trouxeram a terceira parte para essa aliança, não vai funcionar. Por quê? Porque eu vou me perverter? Deus? Não. Porque eu te conheço o suficiente, eu sei como é que é o teu coração. O teu coração, meu filho, ele é desesperadamente corrupto. O teu coração, você não pode confiar nos teus próprios sentimentos. O teu coração, ele te engana, ele é enganoso. Ele não pode ter ali descuidado, não pode ser descuidado com ele, porque ele pode te enganar. Então pega o homem mais sábio do que já existiu sobre essa terra, o homem que mais teve sabedoria, nenhum homem se igualou a ele até hoje. E talvez por achar que ele era o homem que mais tinha sabedoria, ele pensou, eu acho que eu vou conseguir fazer isso. Eu acho que eu vou dar conta, pastor Marcos, de ter mil mulheres, e não deixar que nenhuma delas me influencie. Eu acho que eu vou dar conta de andar com todos os caras do meu trabalho que não servem ao Senhor, que não tem os meus princípios, que me convidam para ir para bares, para motéis, para fazer outras coisas, para aceitar propina. Mas eu acho que eu vou dar conta. Porque eu sou muito santo, eu sou muito sábio, eu sou muito puro. E eu adoro só o Senhor, eu conheço meu Deus. Meu pai era Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu sei quem é Deus. Traz mulheres, não importa de onde. Eu me garanto. O meu coração, ele é impenetrável. E a prova é que o homem mais sábio do mundo, obviamente, irmão, não conseguiu executar essa tarefa, e se perverteu, e começou a adorar outros deuses. E aí, olha o que acontece, acompanha comigo a história de Israel. O nome do filho dele, Deus disse para, na verdade, Deus disse para Salomão, Salomão, porque você abandonou a minha ordem. Eu não descobri a parte da aliança que eu prometi para teu pai, em 1ª Reis, capítulo 7. A aliança davídica continua. Mas você está me dizendo que você não mais quer continuar ela. Então, por que você decidiu sair dessa aliança? Eu quero dizer que eu vou tirar o reino de você. O reino que eu prometi que ficasse dentro da sua casa, da casa de Davi, o reino que eu prometi que não iam faltar sucessores, o reino que eu prometi que eu ia ter para a eternidade, o reino que eu prometi que o meu filho um dia reinaria, eu quero dizer para você que você perdeu. Por quê? Porque você deixou o seu coração ser perverter. Mas eu não vou fazer isso com você, Salomão. Não por amor a você. Mas por amor ao seu pai, eu não vou fazer isso com você. Eu vou fazer isso quando estiver com o seu filho. Irmão, tem gente que está pecando contra o Senhor. Que está pervertendo o seu coração e Deus está dizendo, não vai ser contra você. Mas espera a tua geração chegar. Eu vou arrancar das mãos deles. Eu vou tirar das mãos deles. Irmão, quem é pai aqui? Levanta a mão. Você já pensou o que é você ter uma propriedade? Onde aquela propriedade que você demorou tanto para conquistar. Chega uma pessoa e fala assim, olha, enquanto você estiver aqui, eu não vou tomar não. Mas quando seus filhos usarem isso aqui, eu vou tomar isso aqui. Como é que você ficaria, irmão? Se alguém chegasse para mim falando que meu apartamento ia ser tomado, eu ia falar, como é que é, meu irmão? Mas tem gente aqui que está colocando a sua geração inteira em risco. Simplesmente porque não está conseguindo dizer para Deus, eu quero manter uma aliança. E a palavra de Deus diz que Roboão perde o reino, fica com apenas uma tribo. Fica com a tribo de Judá. Há divisão entre Israel e Judá. Salomão reinou com Israel unido, todas as tribos de uma vez só. Davi reinou com Israel unido, todas as tribos de uma vez só. Mas porque Salomão deixou o seu coração se desviar do Senhor, o seu filho perdeu o legado, perdeu ali as tribos, e foi outra pessoa que tomou o seu lugar. Eu quero te perguntar uma coisa, irmão. O que é que você tem trazido para dentro de casa? O que é que você tem trazido para dentro do seu coração? Quem é que você tem amado? O que é que você tem amado? Salomão tinha uma ordem. Irmão, hoje quando eu li eu não acreditei para somar. São seis vezes, só no livro de Juízes, que o ciclo vicioso do pecado encontra lugar. Mas desde Gênesis, o homem vem caindo e abandonando o Senhor. Todas as vezes, porque nós achamos que nós podemos amar outras pessoas. Porque nós achamos que nós podemos dar o lugar de Deus para outras pessoas, ou outras coisas, e isso não vai ter consequência. Eu acho incrível, Jesus Cristo veio para a terra, e a pessoa perguntou para Ele em Mateus capítulo 22, a partir do verso 34, Senhor, resume para nós, os mandamentos. O que é que Jesus disse? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e de toda a tua alma. Tenha fidelidade, justiça, e retidão diante do Senhor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como é que é, Senhor? Só isso. É, só isso. E eu te pergunto hoje, irmão, com tanta simplicidade, a regra continua a mesma. Como é que tem sido, como é que tem estado, o teu coração? Será que hoje no teu coração, se encontra apenas uma pessoa? Será que no trono do teu coração, hoje, o Deus dos Deuses, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, que é a pastora Viviane, que diz que tem autoridade, toda autoridade no céu e na terra, será que Ele está sentado no teu coração hoje? Ou será que Ele está olhando, como um terceiro, como um quarto, alguém sentado no lugar dEle, no seu coração? Pastor, como é que eu vou saber? Simples, irmão. O que é que tira o teu sono? O que é que você acorda pensando, passa o dia pensando, e vai dormir pensando? O que é que te motiva? O que é que faz você estar aqui essa noite? O que é que são ídolos? Ídolos são, qualquer coisa, que tire a interesa, da adoração. Você pode repetir comigo, ídolos, são, qualquer coisa, que tire, a interesa, da minha adoração. Sabe o que Jesus disse? Sabe o que a Bíblia diz sobre Salomão? Ele não mais adorava o Senhor, de todo o coração. Parte ainda adorava o Senhor, mas não era mais, de todo o coração. Fica fácil, irmão, quando você olha para uma pessoa, e você vê que o coração dela, 100% não serve ao Senhor. Fica ou não fica? É ou não é fácil, igreja? Você olha para uma pessoa, que está vivendo uma vida totalmente perdida, totalmente descontrolada, totalmente errada, só dá problema, 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 só tem bomba atrás de bomba, você olha para ela e fala, essa pessoa não tem o Senhor. Claramente, fica fácil, olha para ela e diz, essa pessoa não serve ao Senhor, aleluia, amém. Você vai evangelizar ela, você vai ganhar ela para o Senhor, você vai ensinar ela o caminho, mas você fica claro, pelos frutos você conhece a árvore rapidamente. Mas e para identificar alguém, que parte do coração serve ao Senhor, e parte do coração não serve? E para identificar alguém, pastor Marcos, que senta aqui domingo à noite, bonito e arrumado? E para identificar alguém, que diz glória a Deus, aleluia, e canta as músicas da igreja? E para identificar os altares, quando nós dizemos, Senhor, fala comigo essa manhã, eu vou ler a tua Bíblia hoje, eu vou ler a tua palavra, eu estou aqui, fala comigo. Como faz para identificar os altares, irmãos, que não estão nos altos do monte, mas estão escondidos lá no mais profundo? É fácil, quando nós temos altares, que estão no cume do monte, é só dizer, irmão, levanta agora, vamos subir junto comigo, vamos agora no cume do monte, vamos derrubar aquele altar, vamos construir um altar, para o Senhor dos Exércitos, vamos levantar aqui um tabernáculo para Ele, fica fácil. Agora, quando eu tenho o que dizer para você, irmão, seu coração é 100% de Deus, e ninguém consegue ver Ele aí, seu marido não vê, sua esposa não vê, seus filhos não sabem, pergunta para quem está do seu lado, como está o seu coração? Será que hoje o nosso coração é 100% do Senhor? Desde que meu pai pregou a mensagem de integridade no coração, eu só peço uma coisa a Deus, Deus me ajuda a ser íntegro, íntegro, irmão, não é a qualidade que a gente diz para o político, que não roubou, que não fez aquilo, ah, ele é íntegro, interesa significa um pedaço só, Deus não importa onde eu esteja, eu quero ser um pedaço só, eu quero te adorar como um pedaço só, o que significa isso? Que quando eu entrar na igreja, eu não estou pensando no resultado do jogo, eu não estou pensando na minha conta bancária, eu não estou pensando na briga que eu tive, eu não estou pensando na injúria que eu sofri, eu não estou pensando nas coisas que eu não tenho, eu não estou aqui pela necessidade daquilo que eu preciso, eu não estou aqui porque eu acho que é conveniente, eu estou aqui porque eu estou um pedaço só, eu preciso te adorar Senhor! Mas quantas vezes entram por essas portas só 50%? Quantas vezes adentram essas portas apenas 30%? 70%? 80%? Quantas vezes a gente usa aquela expressão, que é um olho no gato, outro olho no peixe? É ou não é irmão? É um olho no Senhor, outro na benção. Senhor! Cadê a benção? Senhor! Oi Senhor! Deus está dizendo, onde é que está o teu coração? A palavra diz, aonde estiver o teu coração, ali também estará o teu tesouro. Então eu te pergunto hoje irmão, quantos por cento hoje estão sentados com você nessa cadeira? Eu entendo que essa palavra não é uma palavra difícil, mas é uma palavra dura. Quantos por cento se encontram hoje, destinados ao Senhor, enquanto você se senta nessa cadeira? Será que quando nós levantamos a mão, no período de louvor, nós estamos adorando em espírito e em verdade? Ou será que nós aprendemos o método? Ou será que nós colocamos na rotina? Ou será que nós colocamos no automático? Hora de levantar a mão. Aleluia! Hora de abrir a boca e pronunciar as palavras que aparecem no telão. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Aleluia! 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 Deus está dizendo, esse povo só me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ô irmão, como é que a gente consegue andar e ver os milagres de Deus na nossa vida? E ainda assim se desviar do caminho dele? Eu vou perguntar aqui, alguém já viu um milagre nessa igreja? Levanta a sua mão. Quem aqui já viu um milagre? Pastor Liz disse, se você entrou nessa igreja precisando ver um milagre, aqui está a sua resposta. Hoje você viu um milagre aqui dentro. Sim ou não? Quem aqui hoje pode dizer, pastor, eu já fui salvo bem na hora. Estava passando por um problema, eu fui salvo bem na hora. Quem aqui já foi salvo bem na hora? Quem aqui um dia não tinha dinheiro para fazer nada, não tinha dinheiro para fazer uma compra, não tinha dinheiro para fazer um mercado do mês. Alguém apareceu, te deu uma oferta, fez isso, fez aquilo. Meu Deus do céu, do nada surgiu uma pessoa que você nunca imaginou. Um milagre, provisão do céu. Quem aqui já viveu isso? Pronto. Quem aqui já viu alguém ser curado fisicamente falando? Como que a gente consegue, irmão, ser resgatado do Egito? Ver as dez pragas acontecerem. E quando chega no meio do deserto, a gente pergunta, quem é Deus? Como que a gente consegue, irmão? Domingo após domingo, vim aqui, oração, dizendo, Senhor, abençoa. Aí a gente agradece pelo milagre. E na semana seguinte a gente pergunta, Senhor, será que isso existe? Eu acho que o que Deus amava em Davi, não eram os superpoderes dele. Não era a supercapacidade de mensagem que ele tinha. Não era a supercapacidade de falar com o exército que ele tinha. Não era a capacidade de governar que ele tinha. Era a capacidade de ser um pedaço só. Era a capacidade de chegar de Deus e falar assim, não me tira o teu espírito. Eu sei que eu errei, eu estou aqui 100%. Mas se o Senhor me matar, se o Senhor me tirar o espírito hoje, o Senhor me mata. Porque há uma coisa que importa para mim em Deus. E é o meu relacionamento contigo. Então se o Senhor me tirar isso, acabou. Faça o que quiser comigo. Mas saiba que eu estou aqui 100%. Faça o que quiser comigo. Mas saiba que eu estou aqui 100%. Irmão, que bom se relacionar com alguém. Como é bom se relacionar com alguém. E quando você encontra com aquela pessoa, você sabe que ela está ali presente com você. Ou não é? Irmão, coisa chata é quando você conversa com alguém. E você percebe que aquela pessoa está com pressa. Que aquela pessoa está ali querendo fazer outra coisa. E você está querendo falar um assunto. E aquela pessoa está ali, ai meu Deus do céu, caramba. Aham, aham. Legal, legal, legal. Muito bom, glória a Deus. Deus abençoe. Tá bom, tá mais, tchau. É triste. Quando você quer contar uma coisa que importa para você. E a pessoa te mostra que para ela não precisa dar o mínimo de atenção para aquilo. Agora eu não quero falar de você, eu quero falar de mim. Quantas vezes eu já entrei na presença do Senhor com pressa? Quantas vezes eu já entrei na presença do Senhor para simplesmente dizer. Bati o cartão de hoje, valendo? Tudo bem? Saiba que eu vim aqui, ó. Ponto batido. Irmão, sabe o que eu tenho descoberto? Que Deus é o cara que mais odeia performance. Como é que é, pastor? É. Sabe por quê, irmão? Porque a performance, se ela consegue te tirar. Ela não consegue mostrar para você o que realmente está ali. Deus está mais interessado em alguém que chega na presença dele. Senta no sofá e fala assim. Eu não estou afim de orar. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou ficar aqui. Eu não estou afim de orar. Eu estou na tua presença, mas eu não estou afim de falar contigo hoje. O quê? É, irmão. Quando eu estava no seminário, o meu diretor, Dutch Sheetson, a referência de oração mundialmente falando, aquele que escreveu oração intercessória. Você vai ter, tem mais de 20 livros escritos. Você pode encontrar alguns deles até ali no, na nossa lojinha. O meu maior prazer, o prazer da sua companhia, tal, 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 tal. Você pode encontrar ali. Um dia na faculdade ele falou assim, irmãos, alunos, eu quero pedir para que vocês venham aqui para o nosso auditório, uma hora mais cedo, para que vocês possam dormir na presença do Senhor. Eu falei, meu Deus do céu, isso aí é loucura. Agora nós estamos chegando num ponto onde nós temos que levar esse cara para um exame, nós temos que levar esse cara para algum lugar, porque ele está ficando sério. Eu falei, não, eu falei, querido. Deixa eu te falar. Quase que eu procurei ele no escritório e falei assim, ó, deixa eu aconselhar você, em nome de Jesus. Ele falou assim, você tem que descobrir que Deus não está preocupado com a sua performance pela manhã. Deus está interessado no seu coração pela manhã. Você não precisa chegar aqui e gritar mais alto do que ninguém nessa igreja. Você não precisa chegar aqui e orar a oração mais bonita e mais eloquente dessa igreja. Você não precisa chegar aqui e ter a maior quantidade de versículos decorados dessa igreja. Você não precisa chegar aqui e falar, estou aqui, Senhor. um coração só, indivisível, íntegro perante o Senhor. A gente foi para essa oração. E eu me lembro de abaixar a cabeça, sim. E eu falei assim, eu acho que eu vou fingir que eu estou dormindo, porque... Eu não vou conseguir dormir, porque eu não consigo dormir fora da minha cama, eu tenho esse problema. Eu sei, irmão, que eu dormi, que eu babei. Eu acordei molhado de baba. Eu falei assim, eu tenho algum mistério em dormir na tua presença. Mas sabe o que eu descobri naquele dia? Que eu não preciso entrar e sair da presença de Deus. Que não existe entrar e sair. Existe um permanecer. Não existe um cheguei e estou indo. Existe um estou aqui e eu sei que só vai continuar aí. Independente do que eu estiver fazendo aqui. Não existe um entrar para começar um relacionamento. Existe um estou agora continuando o nosso relacionamento. Eu descobri que aquela palavra que Deus diz que os seus amados ele dê enquanto dorme, não é exagero, irmão. É porque Ele quer que você descanse nele. É porque Deus quer que você entenda que há uma permanência nele. Há um coração íntegro, que te leva a um estado de paz, que nada na terra pode te levar. Olha só. Abra comigo em 1ª reis capítulo 8. A partir do verso 46 até o 50. Salomão, nesse capítulo, ele está consagrando o templo que ele construiu ao Senhor. O templo que o pai dele, Davi, pediu para construir e Deus não autorizou. Mensagem que você conhece. E aí no verso 46, quando ele está no meio da oração, ele fala assim. Olha só. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos até a inimiga, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados cativos, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração, e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos, que o levaram cativos, voltados para a tua terra, que deste aos teus pais, para esta cidade que escolheste, para a casa que edifiquei o teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece, e a sua súplica, e faz-lhes justiça. Perdoa o teu povo, que houver pecado contra ti, todas as tuas transgressões, que houverem cometido contra ti, e move tua compaixão, os que levaram cativos, para que se compadeçam deles, e diz, porque é o teu povo, e a tua herança, que tiraste da terra do Egito. Olha para mim irmão, quem é que faz essa oração? Salomão. Ele começa dizendo, quando nós pecarmos contra ti, porque não há homem que não pegue, quando nós orarmos em direção a esse lugar, que eu estou consagrando ao Senhor agora, eu peço para que o Senhor ouça a súplica, eu peço para que o Senhor perdoe, e eu peço para que o Senhor encha de compaixão aqueles que levaram o povo cativo, e a gente possa voltar aqui, e retomar a nossa aliança. Parece que ele estava contando a própria história, ou não é? Deixa eu falar uma coisa para você, você já enfrentou batalhas na sua vida irmão? Quem já levantou, levanta a mão bem alto, bem alto, quem já enfrentou um deserto na sua vida? Uma batalha gigante, quem já teve inimigos aqui? Pode abaixar. Será? 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 Por uma pequena chance, pastor De Rossi, que esses inimigos possam ter sido trazidos pelo próprio Deus para a sua vida? Irmãos, o que você faz quando você luta contra as pessoas que Deus mesmo levantou para te derrubar? O que você faz quando quem levanta os teus inimigos é aquele que levanta para te salvar? Hã? Irmãos, existem guerras na nossa vida que é o próprio Deus quem cria. Existem momentos na nossa vida que quem traz o adversário não é Satanás, é o próprio Deus. Existem fases na nossa vida que se Deus não intervir trazendo um inimigo, deixando que o povo seja levado cativo, mas não vamos saber o que significa clamar ao Senhor, interpedir a intervenção do Senhor, confessar os nossos pecados, arrepender-nos dos nossos maus caminhos e pedir mais uma vez, nós queremos a Tua vontade. Então, eu quero que você diga comigo hoje, Igreja de Batista de Fladélfia, obrigado, mas diga com a força, obrigado, pelos inimigos, que o Senhor me levantou. Sabe porquê, irmão? Porque o inimigo, nesse momento, é a maior prova de amor que Deus pode dar a você. Você pode dizer amém? Vou falar de novo, teu chefe, que está pegando o teu pé, que está quase te demitindo, pode ser o inimigo que Deus te levantou, para que você perceba que o teu chefe não é Deus, Deus é só Ele. Talvez o teu marido tenha agido de tal forma, irmã, que ele provavelmente virou o teu maior inimigo, mas quem fez isso acontecer, quem permitiu isso acontecer, foi o próprio Deus, para que você perceba que o teu marido não é Deus, que Ele não é o teu Senhor, e que ninguém pode ocupar o lugar dEle na tua vida. Talvez, irmão, a tua conta bancária esteja no vermelho, para que você saiba que mamão não te governa, para que você saiba que Deus tem o controle da tua vida, para que você saiba que Deus é quem diz quando e como. Mas como é que a gente se livra desses inimigos, pastor? Porque quando é Satanás, a gente aplica o sangue de Jesus, clama pelo sangue de Jesus, Satanás não é capaz de resistir ao nome de Jesus Cristo, porque toda autoridade no céu e na terra foi dada a Ele, e Ele não tem outra opção se não obedecer a ordem e bater em retirada por sete caminhos. Mas quando é o próprio Senhor, não adianta dizer Senhor, eu expulso em nome de Jesus, eu repreendo em nome de Jesus, eu cancelo a obra de Satanás em nome de Jesus, e Deus está lá de cima dizendo, não é Satanás, não tem como expulsar, porque só é o que estou fazendo. não adianta orar para a situação mudar, irmão. Você vai começar a entender que nesses momentos, a oração passa de ser eles e começa a ser eu. Me muda, em nome de Jesus, tira os altares da minha vida, tira os altares da minha vida, tira os altares da minha vida, eu me humilho hoje, eu não consigo mais, eu tentei Senhor, eu não consigo mais, eu não dou conta mais, eu não aguento mais, eu não tenho força mais, eu não tenho mais recurso, eu não tenho como mais, eu desisto, eu clamo por Ti, eu preciso de Ti, me ajuda. Me ajuda. Salomão diz Senhor, quando eu chegar nesse ponto, escuta a oração deles, quando chegar nesse momento, eu te peço, traz eles de volta, quando chegar nesse momento, que eles lembrarem quem é realmente Deus, traz eles de volta, traz eles de volta, sabe porquê irmão? Eu acho lindo o que Ele diz, Senhor, por favor não se esqueça, nós somos o Teu povo, nós somos a Tua herança, o Senhor já fez tanto por nós, Pai, o Senhor veio tentado conosco, desde Adão, Adão caiu, o Senhor tentou de novo, veio Noé, o Senhor tentou de novo, veio Abraão, o Senhor tentou de novo, nós estamos aqui agora, em Israel, por favor, não deixa tudo o que o Senhor fez por nós, ser em vão, hoje irmão, nós temos mais para dizer, tem Davi, tem Jesus, pagou o maior exato preço, fez o maior sacrifício, por favor não deixa ser em vão, nós somos o Teu povo, levanta a Tua mão, diz assim junto comigo, Senhor, eu sou o Teu povo, eu sou a Tua herança, foi por mim que o Senhor morreu, foi por mim que o Senhor pagou o mais alto preço, não deixa ser em vão, me resgata hoje, aplauda o Senhor bem forte, eu quero dizer, e terminar dizendo isso, Deus tem um plano para você querido, Deus tem um plano, em curso, operante, em pleno funcionamento, para a sua vida, é por isso que você está aqui essa noite, porque Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você, porque a palavra dEle diz, que Ele jamais nos abandonaria, Ele jamais nos esqueceria, Ele jamais deixaria para trás, aquilo que Ele pagou o mais alto preço para ter, eu quero que você fique de pé no seu lugar, eu quero que agora você diga junto comigo, eu quero agora que você confesse ao Senhor os seus pecados, eu quero agora que você diga ao Senhor, Senhor, eu preciso de Ti, Pai, tem uma situação na minha vida que não se resolve, tem uma situação na minha vida, Pai, que não adianta eu orar, interceder, jejuar, Pai, eu não estou vendo solução, hoje eu entendi que não é a situação que precisa ser mudada, mas é o meu coração que tem sido trazido ao Teu altar, hoje eu quero derrubar qualquer coisa, Deus, que tem tomado o Teu lugar da minha vida, hoje eu quero tirar os altares da minha vida, hoje eu quero tirar os ídolos, pode ser o meu emprego, minha família, meu carro, minha casa, qualquer coisa que eu deixei tomar o Teu lugar, porque hoje eu sei que existe um Deus, a qual eu pertenço, e eu sei que Ele não vai me dividir com ninguém, fecha os Teus olhos e começa a orar ao Senhor, começa a orar dizendo, Senhor, eu preciso de Ti, Pai, eu preciso de um coração íntegro diante do Senhor, eu não posso chegar a Pai e chegar aqui com 50%, Pai, eu não quero mais ser um homem de 50%, de 70%, de 80%, eu não quero mais ter uma aliança que vale metade dela, eu não quero mais, Deus, chegar na Tua presença e Te louvar só com os lábios, eu não quero mais cumprir apenas rituais, eu quero chegar aqui para um relacionamento real, Senhor, a Tua palavra diz para mim, Deus, que eu posso chegar para o Senhor, não importa a forma, vinde a mim todos que está descansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai o meu jugo que é leve e suave, deixa que eu vou carregar para você, filho, Pai, eu não quero mais carregar sozinho, eu não quero mais tentar sozinho, eu não quero mais viver com o coração parte do Senhor, parte do mundo, parte interessado nas coisas do alto, parte interessado nas coisas do mundo, parte Paisinho obediente a Tua palavra, parte devolvendo a mim mesmo o direito da vontade, eu quero ser 100% do Senhor, Pai, o Senhor pode fazer comigo o que o Senhor quiser, o Senhor pode me levar para onde o Senhor quiser, o Senhor pode, Pai, trazer para a minha vida o que o Senhor quiser, o Senhor pode tirar da minha vida o que o Senhor quiser, mas eu quero ser 100% do Senhor, eu quero que você diga hoje comigo o Senhor, eu te devolvo, eu te devolvo o reino, eu te devolvo a minha vida, eu te devolvo o meu coração hoje, eu quero que você cante essa música, Cante com o teu coração hoje, igreja, cante sabendo o que isso significa, cante de todo o coração, e todo o teu querer, dá-me um coração igual ao Deus, se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada, 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 nada encontrarás, de bom, mas o desejo eu tenho, de ser transformado, preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um novo coração, dá-me um novo coração igual ao Deus, Senhor Deus, me amerece, dá-me um novo coração igual ao Deus, Cante com o teu coração, Cante com o teu coração igual ao Deus, Cante com o teu coração igual ao Deus, escuta o que Deus tem pra te dizer hoje, igreja, eu quero purificar todas as áreas da tua vida, filho, filha, eu quero cuidar de todas as áreas da tua vida, eu quero ter a minha mão em todos os lugares da tua vida, cem por cento, a Bíblia diz que do coração procede as fontes da vida, o que Deus está te dizendo essa noite, é que Ele não tem pra você um evangelho vinte por cento, Ele não tem pra você um compromisso da parte dEle, de trinta, quarenta, cinquenta por cento, o que Ele tem pra você, é uma vida cem por cento transformada, é uma vida cem por cento cuidada, é uma vida cem por cento diante dEle, é uma vida cem por cento, pai, cem por cento próspera, mas pra isso Ele vai trocar o teu coração hoje, Ele vai trocar o teu coração hoje, enquanto você adora, canta essa música, eu quero que você realmente, diga ao Senhor, o Senhor tem autoridade, liberdade, pra trocar o meu coração, nós vamos cantar essa música de novo, se tu olha,